Bom dia, boa tarde, meus amores, meus amados alunos, nossos alunos dos quartos anos da Cidade Feira de Santana. É com enorme alegria que a gente recebe vocês aqui mais uma vez no nosso canal para mais um dia de muito aprendizado. Hoje nós teremos aula de Matemática e Ciências da Natureza. Vamos lá? E dando continuidade ao assunto anterior que era sobre misturas, né? Que a gente já vem estudando aí já há alguns dias. Hoje nós vamos trabalhar com o tema Investigando a Mistura de Materiais. Uma substância pura, ela é formada por um único tipo de espécie química Ou seja, sua composição e propriedades são fixas. Uma mistura contém mais de um tipo de componente E por isso sua organização vai ser variável. Nós temos como exemplo de substância pura a água O sal também é outro exemplo de substância pura. Quando a gente coloca essas duas substâncias juntas, unidas em um único recipiente, nós temos aí então uma mistura onde sua organização vai ser variável Diferente da substância pura, né? Em que essas propriedades elas são fixas, ou seja, elas não variam Só podemos extinguir uma substância pura de uma mistura conhecendo a sua composição Sem conhecer a sua composição, só vendo ali, só sentindo o cheiro ali Não tem como a gente saber se se trata de uma substância pura ou de uma mistura Ao compararmos um copo com água, água pura, né? E um copo com água e açúcar dissolvido, os nossos olhos não percebem nenhuma diferença Para os nossos olhos está vendo ali simplesmente a água Uma vez que o açúcar ele se dissolve, ele derrete na água, né? Tendo aí a água como um solvente universal capaz de dissolver quase todas as substâncias Entretanto, se ingerirmos o conteúdo, se a gente beber a água desse copo Tanto o copo de água pura como o copo que contém água com açúcar Nós notaremos o que é uma substância pura e qual deles é que é constituído aí por uma mistura Vamos ver como isso acontece através de uma experiência A gente se aprofou lá no laboratório dela, ó Para fazer aí umas misturas de substâncias e vocês poderem compreender melhor como isso acontece Vamos lá? Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Na aula anterior, nós falamos sobre misturas E hoje nós vamos retomar a esse assunto, né? A mistura é a adição de duas ou mais substâncias, sejam elas simples ou compostas Sem que ocorra uma transformação química desses compostos As propriedades físicas das misturas serão diferentes das substâncias puras envolvidas nesses sistemas Então, mistura é quando nós pegamos duas ou mais substâncias Nós juntamos essas duas substâncias E elas irão, essas substâncias envolvidas aí nesse processo irão sofrer algum tipo de alteração E as misturas, elas são classificadas em dois tipos que nós já vimos, né? Elas podem ser misturas homogêneas ou podem ser misturas heterogêneas Misturas homogêneas é quando nós misturamos duas ou mais substâncias E elas não vão se diferenciar entre si dentro dessa mistura Não dá pra gente identificar qual tipo de substância ali separado está envolvida naquela mistura Já no caso das misturas heterogêneas, é quando nós pegamos duas ou mais substâncias E nós misturamos elas e fica bem definido quem é quem ali dá pra gente diferenciar Um exemplo de misturas heterogêneas é essa mistura que a Pró fez aqui pra vocês Olha só, aqui nós temos o que? Feijão, água e óleo Nós temos três substâncias que nós colocamos juntos E elas não se misturaram, né? Elas não se transformaram em um único tipo de substância Elas estão misturadas porque estão dentro de um único recipiente Mas nessa mistura dá pra gente definir claramente quem é quem Quem é o feijão Quem é a água E quem é o óleo aqui dentro dessa mistura Certo, gente? Então nós temos aqui um tipo de mistura heterogênea As misturas heterogêneas elas também são classificadas de acordo com as fases Nesse caso aqui nós temos uma mistura heterogênea que tem três fases Note, nós temos a fase do feijão Primeira fase Segunda fase é a água E a terceira fase aqui nós temos o óleo Então nós temos uma mistura heterogênea de três fases E misturas homogêneas, Pró? Misturas homogêneas é quando nós pegamos dois ou mais tipos de substâncias Colocamos em um único recipiente E eles vão ficar misturados ali de tal forma que não dá pra gente identificar quem é quem Nesse caso nós identificamos quem é o feijão, quem é a água e quem é o óleo Na mistura homogênea isso não acontece E a Pró vai mostrar aqui pra vocês um exemplo Temos aqui o sal Aqui nós temos água A Pró colocou água nesse copo E colocou água também nesse copo E nós vamos ver aqui Nós vamos fazer uma comparação entre os dois copos após essa mistura O que que acontece se eu pegar um pouquinho desse sal E colocar aqui dentro desse copo Vamos misturando, 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 misturando E o que que vai acontecer? O sal ele vai derreter e vai se misturar com a água Aqui vocês conseguem identificar quem é o sal e quem é a água? Não Por quê? O que que aconteceu? Aconteceu uma mistura homogênea Duas substâncias se misturaram e transformaram em um único tipo de substância E as substâncias que a gente utilizou pra fazer esse experimento aqui Que foi a água A água ela é uma substância pura A água é uma substância pura Por quê? O que que são substâncias puras? As substâncias puras elas são formadas por um único tipo de espécie química Ou seja, suas propriedades são fixas Elas não mudam Se eu pegar essa água e colocar ela dentro do congelador Ela vai virar gelo, mas a propriedade dela não vai mudar Tanto que a gente consegue fazer com que ela volte ao seu estado interior Que é o estado líquido Se eu colocar ela pra ferver também não vai mudar Nem por alta pressão e nem vai mudar também aí em baixas temperaturas De acordo com a temperatura A água é uma substância pura O sal também é uma substância pura Quando nós juntamos esses dois tipos de substâncias puras Elas deixaram de ser puras Por quê? Se formou aqui um outro tipo de substância que não é pura E essa é uma mistura homogênea Porque não dá mais pra gente diferenciar quem é a água e quem é o sal Olha o que que acontece com isso aqui Aqui é a água pura, né? Aqui é a água com o sal E aí, se a própria apresentar os dois copos pra vocês Vocês saberiam aí diferenciar qual é que é a água pura E qual é a água que deixou de ser pura? Como vocês fariam isso pra vocês identificarem qual é a água pura? A substância pura, que é a água pura Que não tem nada dentro dessa água além dela mesma Como vocês fariam isso? Espertinhos, né? Quem falou aí que é somente a gente tomar água Se a gente tomar água, dá pra gente saber se a água é pura ou não Até porque pra gente diferenciar uma substância pura e não pura Só olhando, não dá pra gente saber E foi o que aconteceu aqui com essa água e sal, certo? Essa mistura Foi o que aconteceu com ela Mas se eu tomar, tem como eu saber Porque eu vou conseguir identificar o sabor do sal, né? A água vai estar salgada Já que a água, ela não tem gosto, né? Mas a própria colocou sal Então ela vai estar salgada E assim dá pra gente identificar qual é a substância pura E a substância não pura, certo, gente? Então nós temos aqui uma substância pura Nós temos aqui uma substância que também é pura Uma mistura homogênea Uma mistura heterogênea de três fases A fase do feijão, a fase da água E aqui a fase do óleo, certo? A prova vai ficando por aqui Nesse momento aqui de experimentações, certo? Mas a gente vai voltar aí pra aula Pra gente continuar falando sobre misturas Vamos lá? E aí, gente? A que conclusão você chegou Depois do experimento Depois de ter feito esse experimento De água e sal Essa mistura, né? De dois elementos puros Que é a água e o sal Quando eles se uniram A gente formou aí uma mistura A que conclusão você chegou depois disso? É sempre possível identificar o material E uma substância pura Ou uma mistura apenas olhando sua aparência? A gente viu que não, né? Porque pra gente saber se uma substância Ela é pura ou não A gente tem que saber qual é a sua composição E muitas vezes essas misturas, né? Elas acabam ali se confundindo Se transformando em um único tipo de substância E não dando pra você diferenciar Saber ali quais são as substâncias envolvidas Uma substância pura Uma substância pura é o conjunto de apenas uma espécie química Ou seja, ela não está misturada com outras Que é o caso aí da água pura Antes da gente adicionar o sal a essa água Ao colocarmos sal de cozinha e cloreto de sódio Dentro de um copo de água e mexermos O resultado é um produto com densidade intermediária Entre a água e o sal Isso ocorre porque a água deixou de ser uma substância pura E tornou-se uma mistura E isso vai alterar completamente a água Tanto que o tempo de ebulição Que é o tempo em que a água vai ferver É diferente de uma água pura e uma água com sal O tempo que essa água consegue ser solidificada Que é quando a gente coloca no congelador Que ela vai virar ali cubinho de gelo Se for uma água sem o sal Ela tem um tempo pra poder congelar Uma água pura tem outro tempo pra congelar Então terá várias alterações aí Inclusive aí na densidade da água Aqui nós temos uma substância pura Que é a água Nós temos outra substância pura Que é o sal Quando a gente pega a água E o sal E a gente coloca o sal na água e mistura ali Nós teremos uma mistura Então dentro dessa mistura Terá sal e água E aí essas substâncias elas deixarão de ser pura Uma mistura então corresponde a junção de duas ou mais substâncias puras Que são chamadas de componentes Os componentes das substâncias nesse caso são o que? A água e o sal Ao contrário das substâncias puras Suas propriedades elas são fixas Elas não se alteram Pois dependem da proporção de componentes aí na mistura Aí exemplificando nós temos aqui A água ela é uma substância pura O álcool hidratado é um tipo de mistura O gelo com a água é uma substância pura Por quê? Porque tanto o gelo quanto a água tem as mesmas propriedades São compostos da mesma coisa que é o H2O Então a diferença é que Ela está uma parte no estado sólido Que são os cubinhos de gelo E outra parte está em estado líquido Que no caso é a água, né? Por água nesse formato líquido Que é a água conforme a gente bebe E mistura nós temos aí água e óleo Sendo que se trata de uma mistura heterogênea Onde dá pra gente saber claramente Quem é a água e quem é o óleo A mistura heterogênea como a pródice pra vocês Então pode ser classificada por fases Nesse caso aí nós conseguimos ver três fases São três partes da mistura Onde fica a areia, onde fica a água e onde fica o óleo Então nós dizemos que Essa mistura aí se trata de uma mistura heterogênea De três fases Resumo, né? Resumindo tudo isso aí O que são substâncias puras e misturas Nós temos as substâncias Elas podem ser classificadas em homogêneas No caso das misturas homogênea ou heterogênea A homogênea terá só uma fase Só uma fase vai apresentar só uma cor Só um tipo E a heterogênea vai ter mais de uma fase Porque vai dar pra gente saber claramente Quem é quem ali dentro da composição da substância, né? Uma substância pura, ela terá só um componente Uma mistura vai ter mais de um componente Na mesma fase, no caso de uma mistura homogênea E uma substância pura Um componente em diferentes estados físicos A gente pode ter Colocar dentro de um copo Água no estado líquido E água no estado Sólido Aí nós vamos ter o quê? Uma mistura Mas é uma mistura pura, né? De substâncias puras E a mistura heterogênea É quando nós temos mais de um componente Em mais de uma fase Que foi o que a PRO mostrou pra você Voltando Essa substância pura Quando a gente coloca água no estado líquido E água no estado sólido Nós vamos ter ali um sistema heterogêneo Porque vai dar claramente pra gente saber Quem é o gelo e quem é a água Porém, elas são formadas em uma mesma substância, né? Por isso que a gente chama de substância pura A nossa aula, ela se encerra por aqui Por enquanto, né? Vocês vão fazer a atividade de vocês Pegar o bloco de atividade lá Orientações do aluno Ler direitinho Realizar as atividades com o maior cuidado Certo, gente? Porque vocês vão ser avaliados A partir deste material Depois já aproveita aí Pra tomar aquela água Ir ao banheiro Fazer um lanchinho Que daqui a pouquinho A PRO volta com mais uma aula Beijinho No coração de cada um de vocês E até já Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau